Tem outras histórias que tantas horas da noite, passa uma pessoa de roupa molhada, vai zoando, zoando, né? E teve um tempo também que tinha a perna de pau, né? Aí os meninos usavam muita perna de pau. Quando passou uns tempos que acabou, né? Que tudo era influência, aí a perna de pau continuava passando. Era uma visagem, passava a bicicleta aqui, aí a gente saía para ver, aí não enxergava mais a bicicleta, não enxergava nada, desaparecia na hora. Aí vinha a calça molhada, era de novo a outra visagem, de novo. Chamava visagem, né? Agora a gente chama eu visão. Aí vinha a calça molhada, aí vinha, passava, a calça era toda molhada. Mas a gente não via tão bem. Vinha a calça molhada, o gritador, que gritava, aí medonho na estrada, no tempo que não tinha energia. Isso era um tempo que não tinha energia, era só o caminho. A gente via quando vinha gritando, aí no caminho. A gente não saía, porque a gente tinha medo, né? Aí a gente saía da pau e vê. O medo encostava, a gente não ia ver. E aí era isso que a gente coisava, caminhava muito, a gente via. Assim a gente fomos crescendo, né? Eles contando muita história daqui, né? Dos índios, onde ficava os índios, eles contavam. E eu fui crescendo também nessa cordeira espontária, né? A gente achava ali, era o cemitério, porque teve cemitério. Quando eu me entendi, minha mãe dizia, não vão pra ali, que pra ali faz visagem, porque é cemitério. E a gente achava cachito de barro, pedaço de barro, de forno. Forno é o tipo do... O porno que a gente tocava farinha, né? Tecia de barro, fazia que não dá. Ó, tá grande. Aí a gente ia tecendo de barro pra torrar farinha. Ainda torrei farinha ainda, não tinha. O porno de barro. E tem muitas outras histórias. Aqui em cima, tinha o dono da terra que morava ali, né? Há muitos anos atrás, que eu sou a bineta dele, do dono daqui, da comunidade. E aí saía um cavalo marinho que vinha daqui, de um alto, né? Invisível. Aí ele vinha quebrando pau, arrastando pau. Aí quando chegava por ali, assim, ele calmava, cabava, né? Quando foi uma vez, ele chegou da pescaria. Chegou da pescaria, o sol ia se pondo, né? Aí ele estava com a mesa arrumada embaixo. Não era a mesa assim mesmo, né? Aí ele não sabe o que foi que mexeu com o bicho lá, invisível, né? Aí ele veio de lá, passou por cima da mesa, espalhou os pratos. Todo mundo ficou assim, meio, muito espantado, com medo, recolhido. Depois que passou, aí o velho falou, disse, Olha, isso não foi nada, isso é um cavalo marinho que existe, ele é além, ninguém não vê ele. E ele passou por aqui. Então, hoje em dia ainda tem, eu moro aqui, ainda escuto. Não é todo dia, mas tem um tempo que ele vem. Vem quebrando, quebrando, você montou aí, né? Está abaixo aí, pronto. E ali, ali, por São João, Véspera de São João também, tinha umas pessoas cansou de falar pra mim. Tinha um boi que ele se abaixava lá, né? Na beirada ali. Quando a pessoa vinha, uma hora da manhã de lá, ele não passava pra cá e nem daqui pra lá. Era um boi que tinha também, né? É uma história. E pra cá, tinha uma galinha, cheia de filho também, né? De meia-noite em diante, lá no nome por Sapupira. Aí, quem ia meia-noite, a galinha vinha, se mexesse, ou ele voltava pra cá, ou então ele não sabia o que ele ia fazer, que a galinha não deixava ele passar. Então, bem, é uma história de verdade que aconteceu, né? E eu vi também, três horas da tarde, eu vi uma cobra muito grande, ela descendo na reponta da maré. A maré ia encher, ela vinha descendo a cobra. E eu gritei muito por menino, não atravessar que tava do outro lado, e a cobra se acomodou ali, não se mexeu mais. Também. Aí, nesse ponto aí? Sim. Eu vi, tá com 30 anos atrás, eu vi a cobra, três horas da tarde, e não foi só eu que vi, foram três pessoas que a gente viu. Meus filhos, até hoje, eles nunca foram embora daqui. Pra alugar algum, eles não vão. Tudo é aqui, uma mora aqui, a outra mora bem lá, a outra mora mais ali embaixo, aí tem outro que tá numa missão. Tem só um que é solteiro, ele tá numa missão, tá na emolação de São Benedito, daqui das colônias, São Benedito de Bradão. São três comitivas, três santos, três santinhas, São Benedito que saem. Um sai pra cá, com 10, 11 pessoas. Aí, um sai pra cá pra praia, um sai pra cá pra colônia, outro sai pra cá pra buscão. Aí, tem duas bandeiras, aí tem cinco tambor, tambor de bateria, né? E tem uma massa pequena assim, que diz, puxa assim, que é, chama onça. Onça? Aquilo tudo é pra fazer o acompanhamento. Eles tão rezando, né? Cantando, e eles tão, tem um bate aqui, e já tem um rec-rec junto assim, que é feito de bambu, aí é tudo cortadinho. Tudo cortadinho assim, aí eles, sabe? Aquilo, aquela toadinha ali, tudo aquilo acompanha a comitiva, né? Aquilo que fala. Esse meu filho, ele vive seis meses comigo, eu vou fazer a mãe dele aqui, e seis meses ele vai pra lá, e tá com, uns cinco ou seis anos, aquele ano da faculdade. e aí a